Olá, está no ar para todo o Brasil, direto dos estúdios da TV Evangelizar aqui em Curitiba, o programa Pauta Aberta, seja bem-vindo e bem-vinda. E você fica com a gente na próxima meia hora. A gente começa falando de prevenção. Nós sabemos que não é todo homem que se dedica a cuidar da saúde, mas neste mês várias campanhas alertam sobre os riscos do câncer de próstata. Quem tem mais informações é a repórter Fabiana Vantucci. O movimento Novembro Azul surgiu no ano de 2003 na Austrália e já se espalhou pelo mundo. Neste mês, o objetivo é alertar os homens sobre os riscos do câncer de próstata e incentivá-los a cuidar mais da saúde. Por isso, eu converso agora com o doutor Elge Werneck, que é oncologista pela Sociedade Brasileira de Oncologia. Doutor Elge, qual a importância de um mês todo dedicado à saúde do homem? É justamente porque a sociedade percebeu que no decorrer dos anos, as mulheres de forma muito proativa, sem sintomas, buscavam seus médicos com o objetivo principal de saber se estava tudo ok. Os homens, mesmo doentes, resistiam a procurar esse atendimento médico. Com esse objetivo e levando em consideração a prevalência bastante alta do câncer de próstata, é que há quase 20 anos atrás surgiu essa ideia. Vamos criar um mês com dedicação à saúde masculina, aproveitando a possibilidade de bater na principal patologia desse sexo, que é o câncer de próstata, e assim ganhou o corpo o mundo inteiro, mas nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Doutor Elge, o câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer entre os homens. Qual a importância da prevenção? A chance de cura é maior? A chance é muito grande. Apesar de não ser aquele tumor que mais mata, é disparadamente aquele que mais acomete os homens. São quase 70 mil novos casos só para o ano de 2020. Desses, aproximadamente 15 mil homens morrerão. Sabendo que estamos de frente para uma doença que tem rastreamento, isso é, a utilização do exame clínico com o toque retal e a dosagem sérica do PSA anualmente após os 50 anos, aumenta muito a chance de que o diagnóstico seja feito em fases iniciais. Em fases iniciais, as possibilidades curativas extrapolam os 95% e, tão importante quanto isso, é capaz de ser tratada com doenças, oh, perdão, com tratamentos menos agressivos, menos tóxicos. Por isso, é fundamental que enfoquemos no homem a necessidade de uma visita médica após os 50 anos, mesmo que não apresente sintomas. Doutor, para encerrar, eu gostaria que o senhor desse umas dicas gerais para que o homem cuide mais da sua saúde. O que ele tem que fazer para ter uma saúde melhor? Primeiro é deixar qualquer tipo de preconceito para trás, né, Fabiana? A gente vive numa sociedade em que os homens, por culturalmente serem os provedores, serem as fortalezas, o porto seguro, eles se sentem meio que inatingíveis. E a gente sabe que isso não é verdade e ninguém fica para a semente. Por isso que todos os homens, que todos aqueles telespectadores que agora nos assistem e também para as mulheres que têm algum homem importante na sua vida ao seu redor, para que nós estimulemos esses homens a sair do sofá, a buscar avaliação médica para fazer um diagnóstico precoce. Soma-se a isso os hábitos de vida saudável, a prática de atividade física, alimentação controlada e balanceada, priorizando alimentos em natura, quanto menos processados melhor, diga não ao tabagismo, não existem níveis de segurança para o tabagismo e lembrar que o etilismo, a bebida alcoólica, ela tem os seus benefícios, mas desde que em doses moderadas não extrapolemos as duas tacinhas de vinho tinto por semana. Ok, doutor Elge, muito obrigada pelas informações. Então, você que é homem, aproveite este mês para cuidar mais da sua saúde. De Curitiba, Fabiana Vantucci, para a TV Evangelizade. E agora nós vamos falar do PIX, o novo sistema de transferências e pagamentos online, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ele começa a funcionar oficialmente no dia 16. E até lá o Banco Central quer solucionar todos os tipos de problemas operacionais. Nas primeiras oito horas de funcionamento, 1.570 transações foram feitas em todo o país com o PIX, o novo meio de pagamentos e transferências do Brasil. Nesta fase de testes, o sistema vai funcionar de forma restrita, abarcando até 5% dos clientes de mais de 700 instituições financeiras cadastradas. Neste primeiro dia de funcionamento, algumas instituições enfrentaram problemas técnicos. Acreditamos que também ao longo dos próximos dias, algumas instituições que ainda não estejam operando dentro dos parâmetros de qualidade, ou que estejam ainda sofrendo instabilidade nos seus sistemas, interrupção nos seus sistemas, irão fazer essa correção naturalmente. E esse período foi exatamente criado para que acontecesse isso. Segundo o Banco Central, todas as funcionalidades do PIX já estão disponíveis. Já é possível transferir, realizar pagamentos e gerar QR Code. Esse período de testes vai até o dia 15. E no dia 16 de novembro, o PIX estará disponível para todos os brasileiros. O sistema do Banco Central foi operante durante todo o tempo e funcionou de uma forma perfeita durante todo o dia. Então, nos dá uma certeza muito grande de que o ecossistema como um todo está preparado para continuar o período de operação e entrar aí com cada vez mais clientes. Esse é o planejamento. Com personagens bíblicos, jogo online proporciona conhecimento e diversão para as crianças. Veja. Um jogo que está fazendo a diferença na vida do Murilo de 10 anos. Com personagens bíblicos, o Profetinhas da Hora é um jogo online que leva as crianças para a época dos profetas. Mas esse não é um jogo comum, não. Ele traz atividades que, além de divertirem, proporcionam uma reflexão sobre o mundo em que vivemos. Desafio 1. Frase animática. O Profetinha da Hora precisa ser capaz de vendar mensagens importantes. Para treinar, você vai tentar descobrir o que o rei deu de presente ao profeta por ter deslandado as palavras na parede. Desafio. Organize as palavras para que a mensagem da carta fique na ordem correta. Tinha algumas fases lá no jogo que falava para a gente sair e depois voltar, sair e daí ajudar algum morador de rua e daí depois voltar e escrever lá o que você fez. Eu achei essas fases bem legais. O guia nessa jornada é o Nabi, um personagem que ajuda o jogador em cada fase. São vídeos, textos, áudios e várias atividades, como, por exemplo, cruzadinhas, que ensinam valores importantes para as crianças. A mãe do Murilo notou a diferença no comportamento do filho. E é da fase, né, que ele é tudo assim muito rápido, né, então acabou uma fase, quer outra fase, mas também está trabalhando muito a paciência, né, de aguardar, de ter essa pausa, de retomar, que tudo tenha um tempo. Eu achei bem significativo. A iniciativa é da Província Marista Brasil Centro-Sul, que nessa fase de pandemia decidiu proporcionar uma atividade que despertasse nas crianças um interesse maior pelos valores cristãos. Joguinhos são atividades, são reflexões e sempre há um desafio que é uma contação de histórias. Então, são, portanto, variados movimentos. Quando a criança completa o card, aí ganha aquele card. Então, por exemplo, o card de paciência. Ele completou todos os desafios, fez tudo, ganha o card da paciência. E vai acumulando esses cards até terminar a etapa. As crianças desenvolvem ainda habilidades de matemática, interpretação e escrita. Mas o mais importante é que elas passam a ver o mundo de forma diferente. Permite um diálogo sobre temas importantes. Por exemplo, sobre perdão. Então, o que significa o perdão? O que é perdoar? Ou sobre a paz, sobre a paciência, sobre a solidariedade. Então, são temáticas que permitem falar do hoje. E essa parte mesmo no fazer pensar na outra realidade, né? Hoje é uma dificuldade muito grande deles em pensar que existe uma realidade diferente da deles, conseguir visualizar isso, né? E eu acho que através do jogo, até esses desafios que o Murilo cita, faz eles irem em busca disso, né? Talvez até a gente não tenha tempo de ir em um momento ajudar uma pessoa, mas a visualização dele, quando enxergar uma pessoa na rua, já vai ser diferente, né? Do que a que ele tem hoje. Eu acho que ele está me deixando um pouco mais solidário, ser mais paciente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quais são as obrigações de vereadores e prefeitos? Uma das obrigações básicas é dar direito à educação à população. Acompanhe. Segundo a Constituição Federal, os municípios atuam prioritariamente na educação infantil e também no ensino fundamental, em complemento aos estados. A educação brasileira, ela depende fundamentalmente da boa proposta de educação infantil, que está sob a responsabilidade dos municípios e também de um trabalho muito bem feito pelos municípios na área da alfabetização. Os municípios devem investir em educação pelo menos 25% do orçamento. Uma parte das receitas vem de repasses dos estados e da União, principalmente do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, ou Fundeb. Outro montante vem de impostos, como IPTU, IPVA, ISS, ITBI e outros. Mas além desses recursos, a necessidade de ajuda financeira excepcional é uma preocupação recorrente dos atuais prefeitos diante da crise provocada pela pandemia. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, em 80% deles, os recursos para a educação neste ano, utilizados, por exemplo, para manter as escolas em boas condições, já estão comprometidos. Para lidar com a redução de receitas e outras consequências da pandemia, os legisladores municipais basicamente precisam garantir que não vai faltar recursos para a educação. Um bom exemplo de como eles podem fazer isso é garantir que os repasses de recursos da União, que vão servir para repor essa queda de arrecadação nos municípios, eles se destinem para a educação. Os gestores devem obedecer a lei de responsabilidade fiscal e também a lei orçamentária, votada pelos vereadores, que devem fiscalizar a atuação do prefeito. O papel dos vereadores é fundamental nessa conjuntura, porque o legislativo propõe regulações, propõe políticas públicas, mas também fiscaliza os prefeitos. E esse talvez seja o indicador mais importante a ser avaliado pelo eleitor neste próximo ciclo eleitoral. Conseguir construir câmaras dos vereadores que sejam eficazes e capazes de, um, observar o trabalho dos prefeitos e fiscalizá-lo e, dois, ser um espaço de proposição de políticas públicas eficazes. Lembrando, então, que o primeiro turno das eleições acontece agora, dia 15 de novembro e para as cidades que terão o segundo turno no dia 29 deste mês. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Não saia daí. E uma nova tecnologia será usada pela polícia científica aqui no Paraná. Ela vai ajudar a elucidar os cerca de 2 mil casos de crimes de estupros ocorridos no Estado e que ainda não foram solucionados. Trata-se de um robô que acelera a extração de amostras dos materiais genéticos relacionados a crimes, otimizando o tempo na obtenção de perfis genéticos dos possíveis autores. A tecnologia foi apresentada aqui em Curitiba. O equipamento, que amplia a capacidade prática de exames de DNA do laboratório de genética molecular forense, foi doado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Vamos ouvir aí o diretor da Polícia Científica do Paraná. Essa é uma plataforma de análise genética que vai contribuir com os exames de violência sexual, processando cerca de 80 amostras de forma simultânea. Então ela vai dar uma pronta resposta, inclusive para casos antigos que nós temos aqui no Paraná. Sim, é uma meta desafiadora que a Polícia Científica vai cumprir com excelência e esperamos cumprir em um ano essa meta de 2 mil casos. É uma meta desafiadora, mas como a gente já cumpriu a meta de 4 mil casos e por isso nós estamos recebendo esse equipamento, eu acho que é uma meta bem passiva de ser atingida no prazo de um ano. Com certeza, não só para as famílias, mas para as vítimas de violência sexual que aguardam uma pronta resposta do Estado e a Polícia Científica agora com esse equipamento poderá dar essa resposta de forma pronta, rápida e ágil para a população paranaense. Não só para a violência sexual, ela é uma plataforma de análise genética que permite análise de 80 vestígios de forma simultânea. Nesse primeiro momento, nós vamos processar uma meta de 2 mil amostras. Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar com violência sexual. Com certeza, depende muito da qualidade da amostra. Veja, uma amostra, por exemplo, de osso, ela demora muito mais para ser processada. Uma amostra de sangue, nós conseguimos processar com uma agilidade muito mais rápida por conta da qualidade da amostra, do vestígio que nós estamos processando. Não, é que depende do vestígio, da qualidade do vestígio. Se for uma amostra de sangue, é muito mais rápido para se processar. Se for uma amostra, por exemplo, de osso ou de um corpo carbonizado, ele demora um tempo maior para ser processado. Ano passado, a irmã Dulce, conhecida como o Anjo Bom da Bahia, foi canonizada pelo Papa Francisco e se tornou a primeira santa brasileira. Em Apucarana, na região norte do Paraná, um padre, devoto de Santa Dulce, levou a devoção para a comunidade e, há seis meses, celebra uma novena perpétua. Veja na reportagem. Santa Dulce dos Pobres. Esse foi o título que a irmã Dulce, conhecida como o Anjo Bom da Bahia, recebeu após ser canonizada em outubro de 2019 pelo Papa Francisco. Em homenagem à religiosa baiana, que dedicou sua vida a cuidar dos mais necessitados, a paróquia Cristo Sacerdote, que fica em Apucarana, na região norte do Paraná, realiza há seis meses uma novena perpétua dedicada a ela, que é a primeira santa brasileira. A devoção foi trazida para a comunidade por meio do padre Alexandro, que além de devoto, esteve na Bahia, onde viu de perto as obras sociais de irmã Dulce. Já era devoto, desde o tempo de seminário. E depois de padre, por todo o trabalho bonito, né, das obras sociais de irmã Dulce, depois também por todo o preparo para a canonização, quisemos difundir essa devoção. Como é bonito perceber uma brasileira, uma mulher que poderia ter feito tantas coisas, né, foi uma religiosa atípica. A pobreza não foi uma condição para ela. Ela assume a pobreza porque no mais pobre encontra o Cristo. No sexto dia da novena, que acontece sempre na última sexta-feira do mês, quem presidiu a celebração foi o bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira. Durante a homilia, ele falou sobre a importância de valorizar os santos brasileiros. O Brasil tem muitos santos, santas, beatos, então nós também, como brasileiros, somos chamados a conhecermos a história, a valorizarmos e pedirmos a intercessão dos nossos santos. Brasileiros, nós podemos ser santos, a vocação é universal. Então é bonito percebermos que uma mulher nascida em terras brasileiras, que viveu intensamente o evangelho, é hoje santa, na certeza de que está nos céus, continuando a obra de amor que viveu nessa terra. Graças à devoção trazida para a paróquia, a comunidade tem conhecido mais a fundo a história de Santa Dulce e se inspirado em seu testemunho de vida. Com Santa Dulce, buscando principalmente aprender mais sobre ela, sobre a vida e sobre a história dela, tem me ensinado muito mesmo a ter um coração mais aberto, um coração para poder olhar para o irmão e ver a necessidade dele e poder ajudar. Isso é bem interessante, bem legal, uma benção de Deus. A dona Dersi, de 74 anos, participou pela primeira vez da novena e foi sorteada para levar a imagem de Santa Dulce para casa e devolver no próximo encontro. Eu rezo todos os dias e leio a Bíblia, todas as noites. Então agora eu tenho uma companhia, né? Santa Dulce, do Senhor, 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 do Senhor. Hoje, dia 6 de novembro, é o Dia Nacional do Riso e nada melhor do que darmos risada, principalmente nesses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. E essa técnica é tão importante que existem técnicas para estimular a gargalhada. Tanto que em vários hospitais recebem voluntários com um único objetivo, arrancar gargalhadas dos pacientes. Quem é que nunca ouviu falar que o riso é o melhor remédio para todos os problemas? Fizer pensando nisso que o Rafael ensina uma técnica que tem como base a risada. É importante fazer o som, que ele vai usar essa musculatura. Aí você começa a perceber a respiração de ar pragmática como se fosse um choro, colocar para fora. As sessões em grupo viajam o país, mas a técnica também pode ser feita individualmente. Você vai fazer um exercício com a musculatura da risada. Esses músculos daqui, a face. E aí você vai provocar o riso dentro de você sem nada externo. Então simplesmente você vai rir. Você pode fazer sentado em casa. Simplesmente senta, respira. E ri. O riso é tão saudável que nos hospitais o trabalho de voluntários que animam os pacientes é fundamental para uma boa recuperação. Gabriel sabe bem disso. Ele passou por dois tratamentos contra o câncer e desde os cinco anos de idade enfrenta sessões de quimioterapia. Agora, com o fim do tratamento, sabe o quanto a alegria foi importante. Não adianta a gente ficar desanimado, né, porque nesse momento difícil não adianta a gente ficar ali, porque só pensando no tratamento. A gente tem que pensar que vai dar tudo certo e voltar para as coisas que a gente gosta e, se Deus quiser, terminar. Ele nunca desanimou, ele sempre estava animado, né, para a luta. É o sorriso do Antony que motiva a família inteira a encarar o tratamento da Júlia. Ele incentiva muito a gente, porque quando ela está aqui no hospital, que ela vai para casa, tipo, que ela está passando mal, que ela não está muito bem, quem dá força para a gente com esse sorriso alegre que tem é ele, que passa muita alegria tanto para a gente como para a irmã dele também. Os benefícios da gargalhada são contagiantes e afetam também aqueles que a provocam. No começo a gente acha que a gente vai para levar alguma coisa, mas a troca de energia que a gente tem com o paciente é uma coisa tão grande que você sai de cada visita, você sai renovado, você sai com um espírito novo, você, por mais que seja uma coisa cansativa, né, você fazer visita a todos os leitos de um hospital, por exemplo. Quando você sai de dentro do hospital, teu coração está leve, teu coração está novo, assim, a gente sai completamente renovado. É cientificamente comprovado que a risada libera hormônios que auxiliam na recuperação. Por isso, o ditado popular é tão famoso e certeiro. A alegria, o bom humor num quadro de uma doença, a gente sabe que quimicamente o nosso organismo é laboratório. Então, na vigência de um bom humor, você acaba liberando uma série de substâncias que te fazem ter um sono melhor, você se alimentar melhor e você se recuperar da doença mais fácil. O fato das pessoas estarem mais alegres, estarem mais positivas em relação à vida, estarem mais satisfeitas, faz diferença e traz consequências melhores para a vida da pessoa, sem dúvida nenhuma. A risada é a cereja do bolo, né, então num ambiente onde você tem a alegria, você tem a harmonia, o sorriso é uma complementação. Fica a dica, vamos sorrir e estimular o riso nos outros. E o Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever a nossa programação no nosso canal oficial do YouTube, o endereço está aparecendo aí no seu vídeo. Mais uma vez, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Fique bem e fique em paz. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.